Paz cá em cima e vamos sabaná-los, vá! Toca a banal nos braços! E agora quero que digam comigo isto que é muito simples, vá! Yo, 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 let's go to África! E não me dá no canal! É só dizer isto, vai! Yo, 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 let's go to África! E eu vou dar um abraço certinho, já! Yo, 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 let's go to África! Ainda podem fazer isso mais alto, vá lá! E... E para o Fernando e para o Miguel, vá lá dentro! Yo, yo, let's go to África! Yo, 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 E para o Pedro e para o Miguel, vá lá dentro! Yo, 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 mo chỉ dr Dim up! Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, 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 vamos lá O que é isso? O que é isso? O que é isso?